Ou seja, se nós quisermos contribuir para o desenvolvimento do Porto onde estamos associados, só o podemos fazer, de facto, tendo uma comunidade portuária que congregue todos os interessados no Porto, seja pelo lado da oferta, seja pelo lado da procura, mas que cuidem dos consensos, de modo a tornar o Porto fluido, o Porto ágil e o Porto eficaz. Este slide está intencionalmente em breve. O que é o desenvolvimento do Porto? Já foi referido ontem e hoje acentuado. Apenas uma coisa. Criar valor. Criar valor aos que o usam e não vale a pena ter dúvidas disto. Eu, se entro num restaurante para uma refeição, eu espero valor daquele restaurante. Eu espero que a refeição saiba bem, eu espero que o ambiente seja agradável, eu espero que o serviço seja agradável. Eu, se vou com a minha mercadoria ao Porto, eu espero tirar desse Porto eficiência para o trânsito da minha mercadoria, segurança da minha mercadoria, custo baixo no trânsito, eu espero valor. Mas, se eu estou na vizinhança desse Porto como cidadão, eu espero que esse Porto contribua igualmente para o desenvolvimento económico da região onde eu me encontro. E, assim, eu espero um impacto económico, micro, ou seja, eu espero que, efetivamente, o meu Porto, aonde eu entrego as minhas cargas, me responda em termos empresariais, na funcionalidade que há pouco referi. Mas, eu espero que o meu Porto seja agradável, mas eu espero que o meu Porto seja agradável. Eu, como cidadão, não me dedico que o meu Porto funcione bem, mesmo que não leve lá cargas. Porque o meu Porto tem impacto na economia onde eu vivo. Estes são os dois fatores que estão presentes na abordagem de todos nós, quando olhamos para o Porto. Mas há um terceiro que é novo e que tem de estar, igualmente, na prioridade daqueles que gerem o Porto ou que estão interessados no Porto. É o ambiente e a sustentabilidade. Não é possível termos um Porto a funcionar que não respeite as exigências que, naturalmente, os cidadãos têm de viver na sua vizinhança com limitadas agressões resultantes do exercício do Porto. Não tínhamos aqui ilusões. Se se vai viver para junto a um Porto, agressões há sempre. Eu não posso ir viver para junto a um Porto e pensar que estou numa ilha paradisíaca com palmeiras e passarinhos. Não. Eu estou junto de um Porto onde se movimentam cargas. Portanto, é provável que haja ruído. É provável que haja agressão ambiental. Agora, o que temos é que incluir esses patamares de agressão ambiental em patamares de convivência social. Este é um ponto extremamente importante para os que trabalham no Porto e aqueles que têm que tomar decisões sobre um Porto. Bom, sendo assim, com um espectro tão alargado de interesse à volta de um Porto, uma comunidade portuária só pode ser eficaz se tiver associado a si instituições. Carregadores. Não há portos sem cargas. Transportadores. Bem, é óbvio que a carga não chega ao Porto, nem sai do Porto sem haver um transporte. E aqueles que o perdem. Aqueles que fazem movimentar as cargas. A comunidade portuária tem de envolver estes players. Mas se repararem, estes players são bem mais menos os do lado da micro e da macroeconomia e menos os do lado da comunidade residente ou convivente com o Porto. Eu, mais à frente, voltaria a este terceiro ponto. Vai daí que a comunidade do Porto de Leixões organizou-se em termos de uma direção que está aqui neste círculo azul com duas preocupações. Porto é um ponto de passagem entre o lado terra e o lado mar. Portanto, na comunidade portuária, estes dois lados têm de estar representados. Estão-no, efetivamente, através dos agentes de navegação. Esta é a associação dos agentes de navegação, à SPOR. Estão-no, através da APAT, associação dos transitários. Representam, de uma maneira ou de outra, a carga. Os carregadores, os transportadores à SPOR e, naturalmente, e naturalmente, as instituições Câmara dos Despachetes, a Alfândega. A Alfândega é uma instituição que, em toda a parte, tem implicações tremendas. Aumentando ou reduzindo as distâncias na passagem por um porto. Porque se a Alfândega demora os seus despachos, a distância aumenta. Se a Alfândega encurta os seus tempos de despacho, a distância encurta. E, naturalmente, os terminários. Bom, esta direção tem duas falhas. Mas esta direção é constituída por cinco membros. Quatro vogais e um presidente. Tem duas falhas. A primeira é que não inclui o transportador rodoviário. Inclui o transportador marítimo. Não inclui o transportador rodoviário. A segunda não inclui o domo do porto. A autoridade portuária. É óbvio que a autoridade portuária é a primeira entidade com quem os assuntos têm de ser conversados. Não inclui. Bom, como é que nós procuramos resolver isto? Os transportadores, e agora aqui em brego, são os sócios da comunidade. Portanto, aqui está a direção. Aqui estão os sócios. Como sócio, a ANTRAN está presente. E nós procuramos ter reuniões com a ANTRAN sempre e quando qualquer das partes acha que a deve motivar. Ou seja, o transportador rodoviário não pertence à direção e, portanto, não reúne em bases regulares com a direção. Mas, se me permitem, tenho uma linha verde para acesso à direção sempre que é possível. Sempre que é desejado. A autoridade portuária. A autoridade portuária tem a presença da mesa da Assembleia Geral. E o Sr. Presidente da Autoridade Portuária de Leixões da APDL, que, aliás, hoje de manhã fez a primeira intervenção, dá-nos a honra da sua presença em todas as reuniões de direção. E, por isso, nós, em fórum aberto, em discussão aberta, todos os meses, pelo menos uma vez, nós conversamos sobre os assuntos do Porto.